O bruxo da mão destragar A sua mão pé é a veridade Que se possui, possui, a alegria Sou a espécie que me cura a melodia O amor de um recente escandar A vontade de ser caprichoso de pele morena Que se saia novo Meu canto da esquerda floresta Já passa o espírito jogando A desante de cegas Quem tem a força comigo A mais honras Viva e conhece a flor O meu olhar muito além O meu querido O meu canto Viva o corpo e mal Ao sol da toara Embalada Exigir de uma festa O meu supercalma Que a estrela briga sobre mim Revençando minhas canções Que a estrela briga sobre mim Digo que o sol não sou bem, se sinto de março, ouço o marcando E eu venho por toda a vida e por toda a vida eu vou cantar Ei, quem faz o meu povo, é a nossa senhora Ei, 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 ei Ei, quem faz o meu mundo, viria a estrela brilhar É brilhoso, é brilhoso, é brilhoso, é brilhoso Sou a estrela que brilha a minha manhã